Música Decidi não só esperar, nem só ver minha vida passar Resolvi então melhorar, partindo de mim, pro meu lugar Aprendi com os erros da estrada, qual a jogada é melhor jogar Surpreendi quem duvidou e falou que não ia chegar Passos largos nos estados, olho pro lado e quem está Vejo gente, uns doente, nada na mente, só quer falar Mesmo assim, tem quem não para, vai com cara, deixa pra lá Quem não somos, quem em broma, vão pra lona sem tentar Meia volta e não volta se não tá a fim de mudar A quebrada, as morada e as mancada que fez por lá No apetite não se complique, mostra, indique o que será Verifique quantos aplique, anjo não vem se tu não rezar É daqui, sem parar, a energia pra espalhar Ideologia, sabedoria, luz que brilha pra tu pensar Quem diria que algum dia alguém queria conquistar Acontece pra quem almeja, mas que deseja, vai batalhar Valoriza, fecha a camisa, pega essa brisa Valoriza, fecha a camisa, valoriza quem superou Pega essa brisa, se valoriza, mexe a camisa Sul ou sudeste, onde a vida é futura Minhas palavras são o norte da boa aventura De jet pelo centro-oeste, montando a estrutura Filhos do nordeste, igual meu chapa rapadura Anti-ditatura, minha tropa que cresceu de forma clandestina Tipo os imigrantes chegando na Europa De 0 a 100 mais rápido que o Drake Mas com a essência que ainda vive nas rodas de break Se lembra? Pouco dinheiro contando com meus parceiros Sem trampo pegando o saco bruso pra poder rimar Que nem louco nesse cruzeiro sem volta Porque eu já tinha vinte e poucos anos Pensando, não vai dar pra parar Então prepara que vem o truco Mas não repara só no ouro Pra chegar nele tive que garimpar Nesse mundo grande e o que? O T de sempre na humilde Porque quem se encontra não precisa se achar Valoriza, fecha a camisa, pega essa brisa Veste a camisa, valoriza quem superou Pega essa brisa, se valoriza, veste a camisa Vai, 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 vai Ninguém lá fora é melhor do que nós, nem pior do que nós, nem que nem nós não Vai, 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 rafuagem, brilha